A festa ia animada quando alguém de lá gritou Cashbox, o som acima do nó Foi aquela confusão e a festa começou A festa ia ser minha Em tempo você vai ver, você vai ver Girl, o que eu posso fazer para provar meu amor a você? Quantas vezes eu vou dar minha própria para você? Dizem-me, o que é que pode ser? Mas você continua dizendo Mas você continua dizendo Que nós não poderíamos We could never share another night Another night of love Another night of love You keep telling You keep telling We could never We could never share another night Another night of love Another night Cashbox, o som acima do nó All alone at night Simplesmente A única Acima Todo mal All alone It's till that falls from my eyes It's because of you I feel this way Sometimes I find words Hard to say But you're haunting me You're haunting me You're haunting me Girl, why can't you see? But you keep telling But you keep telling That we could never We could never share another night Another night of love Another night Cashbox, o som acima do nó Simplesmente A única Acima Todo mal Never share another night Another night of love Another night of love Another night